Mas eu quero saber o seguinte, tem uma história por trás de você vir para os Estados Unidos, não é verdade? Tem, é por causa da minha filha que eu vim. O que aconteceu? Então, quando a minha filha nasceu, que ela tinha um ano e meio, eu quis me mudar para a Europa. Então, eu não queria, eu queria dar um tempo fora do Brasil. Eu tinha me separado recentemente do pai das crianças e aí eu falei, vou morar na Europa porque o meu tio mora lá. Visitei, fiquei 40 dias e, por fim, resolvi ficar em Madri, que o colégio das crianças era um sistema IB de São Paulo, né? Então, era um colégio internacional e podia ser feita essa mudança sem muitos danos, né? Meu filho mais velho já era o inglês fluente, então não ia ter problemas. Era só a mesma questão do espanhol. Aí, quando eu voltei, eu notei que a minha filha não falava nem a-a, nem babá, nada. Não babuceava nada. E isso me preocupou, porque o terceiro filho, você pensa assim, poxa, os outros dois foram no tempo. Por que ela não está no tempo? Levei no pediatra, o pediatra falou, não, o terceiro filho não se preocupa com isso, não sei o quê. Mas você fica com aquela sensação de mãe, você quer ter respostas, né? E aí, você vai no onde? No Google. Ai, Jesus! Google sabe tudo, né? Você vai no Google. Normal, é. Aí, eu comecei a buscar no Google e comecei a observar que crianças autistas, a primeira coisa que veio foi autismo, né? Sim. Nesses sintomas. Aí, eu falei assim, nossa, que estranho. Aí, você começa a ver vídeos e começa a olhar que a sua filha também tem algum comportamento bem parecido. Não eram todos iguais. Ela não andava na ponta do pé, ela não tinha estereótipo. Tipos, né? Com os dedos. Nada dessas coisas. Mas, sei lá, alguma coisa me chamava a atenção. Aí, o pediatra falou, ah, você é louca, imagina, ela não é autista, não sei o quê. Aí, eu não... Isso foi de setembro, isso começou em setembro. Quando foi em dezembro, eu falei, eu vou num psiquiatra. Porque só psiquiatra e neurologista que pode dar essa diagnóstica. Sim. E aí, eu fui num psiquiatra. Com uma hora e meia de consulta, ele me fala que a menina é autista. Assim, do nada? É. E aí, mandou eu ir numa clínica em Pinheiros. Ia ficar 22... Aí, passou por psicólogas, terapeuta ocupacional, um monte de coisa na clínica. E elas falaram, olha, eu acho que ela é autista. E aí, a terapia ia ficar em 22 mil reais por mês. Meu Deus! Com a menina. Eu falei, meu Deus. Aí, veio o Natal, né? Eu muito chateada. Aí, fui no Google de novo. Tô lá no Google. Aí, eu comecei a ver um vídeo de uma mãe num canal do YouTube. Que a filha, né? Até tem que agradecer a ela. Foi por ela, né? Na verdade. A Aline, né? A menina chama Laura. Eu vi que tinha um médico aqui. O doutor Gadia. Em Weston. E liguei pós-Réveillon. A secretária, muito legal, falou assim, olha, ele tem a agenda lotada. É quatro meses de espera. Mas tem uma vaga 29 de janeiro. Você consegue estar aqui às 5 horas da tarde? Eu falei, pô, pra já. A minha filha não tinha nem passaporte. 22 mil reais? Espera aí, vou agora. Bom, consegui estar dia 29 de janeiro, às 5 da tarde, em Weston. E, sabe quando você tá perdidaça, assim, nos Estados Unidos? Perdidaça. Não era uma coisa confortável pra mim. Eu tinha ido à Disney uma vez, ponto. Entendi. Não era uma coisa que tava na tua cabeça, um pensamento. É, exato. E trouxe meu filho, porque eu falei, nossa, alguém tem que falar inglês aqui. Que a coisa vai ficar difícil. Disnecessário. E aí, enfim. Chegou na consulta. Nós estávamos na sala. Eu, num canto, a Júlia, na mesinha, com alguns brinquedos e meu filho do lado. E quantos anos, desculpa, ela tinha? Quase dois. Era janeiro, ela ia fazer dois em março. Tá. Aí, o doutor Gadir entra na sala e fala assim, Júlia? Aí, ela olhou pra ele, ele foi no armário, pegou uma bolinha de sabão. Simples, simples. Soltou a bolinha de sabão, ela levantou e começou a acompanhar a bolinha de sabão. E ele falou, Júlia, dá pra sua mãe? Ela olhou pra todo mundo, olhou pra mim, não deu pra ninguém a bolinha de sabão. Nem pra mim, que sou a mãe dela. Aí, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, ela não é autista. Ela tem problema de fala. E grave. Porque ela não sabe o que é a palavra mãe. Entendeu? Menina, ali eu comecei a chorar. Nossa senhora, não me aguentava. E todo mundo pegando papel pra conter minhas lágrimas. E eu falei assim, meu Deus do céu, ela é autista, agora ela não é autista. E agora, o que que eu faço? Não sabe se é bom ou se é ruim, né? Então, é um alívio ou não é um alívio. É, exato, é um alívio. E agora, a menina não vai falar, blá, blá, blá. Aí, ele falou assim, olha, você tem condições de vir morar nos Estados Unidos? Eu falei, não, eu quero ir embora pra Madrid. Aí, ele falou assim, não, mas eu não aconselho você a ir pra Madrid. Porque, assim, é grave o que ela tem. Ela tem alguma conexão no cérebro dela que não tá. Porque ela tinha que ouvir, fazer uma conexão no cérebro pra poder falar. E isso não está acontecendo. Você vai ter que fazer um exame de ouvido nela, uma série de coisas. Olha, a menina ali, eu saí arrasada. Porque, sabe, entre a cruz e a caldeirinha, eu falei, e agora? Olha, como vai ser minha vida? E aí, ele foi e me deu o telefone dessa Aline, que eu já tinha visto no YouTube. No YouTube, aham. Ele falou, olha, vou te dar o telefone de duas mães. Você conversa com elas, vê. Vou te dar o telefone da terapeuta, que ela é excelente. Vai ser muito bom pra sua filha. E você vê se você vem embora pros Estados Unidos pra tratar ela. Gente, o que você faz quando um médico fala uma coisa dessa pra você? Não é comum um médico falar, olha, você vai ter que sair do seu país pra vir pra cá. Exato. Entendeu? E o cara é respeitado como ele. Exato. Isso mexeu demais comigo. Você tá entendendo? Imagino, nossa. E ali, ó, você vê. Eu comprei passagem. Eu falei, acha que eu vou pros Estados Unidos? Dez dias? Falei, ah, vou dar um pulinho na Disney. Levo a Júlia e o Pedro, não sei o quê. Olha, minha viagem foi pra ver casa. Já mudou outra, né? Você traz todos. Porque todos nós, apesar de eu estar separada, né? Falei, eu não vou deixar dois e não dá pra fazer isso. Sim. E aí foi aquela coisa de escola. Olha, eu só sei que 29 de março eu tava desembarcando nos Estados Unidos pra tratar a Júlia. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Eu tive que... Sei lá, acho que mãe tira força de qualquer lugar. Isso que eu ia falar. Então, eu acho que foi a coisa... Sem falar inglês, nada. Caramba. Um pingo de nada. E você já veio buscando vício? Já veio do Brasil? Veio na raça? Sim, tudo, tudo. Consegui tudo. Esse não foi, né? Eu não tive dificuldade nessa parte. Perfeito. Mas, assim, eu acho que você desembarcar num lugar que não é o que você queria. É, eu peço. Assim, nunca pensou. Não é o que queria. Nunca pensou em fazer isso. Sim, sim, sim. Não era um país, assim, que eu falava assim, nossa, gente, eu quero ir pros Estados Unidos. Entendeu? Não, hoje eu tô acostumada. Entendeu? Eu levei cinco anos, tem cinco anos isso. Hoje eu me acostumei. Não era o que você queria. Ainda continua não sendo o que você quer. Não, hoje eu me acostumei. Eu acho, assim, que vendo pelo lado, tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo, certo? Claro. O lado positivo foi que hoje a minha filha fala tudo que eu tenho que falar assim, pelo amor de Deus. Menos. Por favor, não, entendeu? Então, assim, isso foi uma vitória. Ótima, que legal. Então, assim, a Júlia, ela conseguiu. Então, assim, as terapias eram duras, eram todos os dias. Também teve que fazer terapia ocupacional. Então, a gente, eu estive ali o tempo todo. Então, pensa que você sair do Brasil com tudo. Eu tinha uma cozinheira, uma babá 24 horas, aliás, duas horas. Que era a de final de semana e mais a durante a semana. Eu tinha motorista, eu tinha jardineiro, piscineiro, eu tinha tudo que você imaginar. E vim pra cá pra fazer o trabalho de todos. Exato. Por causa dela. Então, assim, não tô reclamando. Eu acho que foi uma coisa, assim, que eu não sei da onde eu tirei força pra fazer tudo isso. Porque eu não sabia fazer um arroz. E aí 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 E aí